Pioneiro na informação, ligando o canto à cidade Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Peguária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande FN Rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande FN Rural, comece bem o seu dia Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da Grande FM Estamos chegando com o programa Grande FM Rural Desta quinta-feira, dia 14 de dezembro Levando para vocês os seguintes destaques Preços da tilápia registram novas altas Exportações de novembro são maiores que no ano passado Pequenos bovinocultores podem economizar 1,45 bilhão de reais anuais Milho atrasa, mas B3 sobe preços de ofertas For terra, plantando o futuro Com soluções mais completas Nosso agro, nossa terra For terra, buscando novos horizontes Construindo uma história de paixão Unidades em Dourados, Carapó, Rio Brilhante, Cidrolândia, Laguna Carapã e Ponta Porã Vinte e dois, vinte e dois, vinte e cinco, vinte e dois Amigo agricultor, nós da Agrojangada Construímos com você uma história de tradição e confiança E mais de duas décadas de trabalho, parceria e crescimento Com a parceria Singenta Colocamos à sua disposição O mais completo portfólio de insumos e serviços Visite-nos ou fale com um de nossos consultores E confira as novidades Agrojangada e Singenta Estar sempre ao seu lado Esse é o nosso compromisso Agrojangada Uma empresa do Grupo Singenta A RR Tecnologia Agrícola É uma empresa especializada em agricultura de precisão Capacitada para atender todas as marcas e modelos de GPS A RR faz projeto de pulverização e plagio Atendimento no campo e reparos em GPS Antena e piloto automático Além de oficina mecânica para Casey New Holland A RR realmente resolve RR Tecnologia Agrícola Marcelino Pires, quinhentos e dezessete, sala B Instagram, RR Tecnologia Agrícola, ponto personal pilot Watts, meia sete, nove, 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 sete, um, trinta e cinco, setenta O que a meteorologia nos reserva hoje Confira Na região centro-oeste Deveremos ter um dia de muito calor Devido a uma nova onda de calor extremo Que vai se aproximando da região Devido a aumento de nuvens Com o tempo quente também pode ocorrer Garuas rápidas em algumas localidades Em Goiânia, a capital de Goiás As temperaturas oscilam entre vinte e um e trinta e cinco graus Em Sorriso, no Mato Grosso Pode garuar no final do dia As temperaturas variam entre vinte e quatro e trinta e dois graus Em Mato Grosso do Sul Mesmo com aumento de nuvens ao longo do dia A previsão é de um dia de muito calor na maioria das cidades E chuvas em pequenos volumes Que podem ser registradas em pontos isolados do estado Em Campo Grande, pode chover em torno de oito milímetros E as temperaturas ficam entre vinte e quatro e trinta e seis graus Em Dourados e região O sol brilha forte ao longo do dia As temperaturas devem se elevar gradativamente Devido ao calor, pode garuar fraco no fim da tarde e à noite Com um volume de nove milímetros As temperaturas variam entre vinte e cinco e trinta e sete graus Com sensação térmica de quarenta graus As informações climáticas são do IMET Instituto Nacional de Meteorologia Aqui, Paulo Wagner para a Grande FM A Casa da Lavoura em Dourados e Douradina Tem uma linha completa de defensivos, fertilizantes e sementes de soja, milho e pastagens E os melhores produtos biológicos do mercado E sempre buscando inovação e qualidade Tem uma equipe técnica exclusiva para atender ao produtor rural Casa da Lavoura Soluções de agricultor para agricultor Em Dourados, telefone trinta e quatro vinte e seis setenta e dois oitenta e oito E em Douradina, trinta e quatro doze, onze setenta e um Casa da Lavoura, parceiro exclusivo Copert Biológico é Copert Exclusivo para agricultores e profissionais do agro A Casa da Lavoura de Dourados e Douradina Representa a melhor empresa de sementes de milho do mercado A KWS Sementes Multinacional alemã com mais de cento e sessenta anos de tradição no mercado de sementes Aqui você encontra o K9606 VIP3 Um dos híbridos mais vendidos do Brasil por ser referência em estabilidade e produtividade Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor Em Dourados, telefone três quatro dois meia setenta e dois oitenta e oito Em Douradina, trinta e quatro doze, onze setenta e um Casa da Lavoura, parceiro KWS Sementes Em Dourados, tem Trator Solo, vinte e cinco anos no mercado com amplo estoque de peças KUM Peças para todas as máquinas e implementos da marca KUM Toda linha de filtros, rolamentos, retentores, lubrificantes, grades e discos com atendimento diferenciado e personalizado e agilidade na entrega A Trator Solo oferece assistência técnica em todas as marcas de máquinas agrícolas Com uma equipe treinada e capacitada de pós-vendas Trator Solo, uma das maiores revendas autorizadas KUM no mundo A Avenida Marcelino Pires, sete mil quinhentos e trinta, Jardim Márcia Ouça agora as cotações agropecuárias Olha os contratos futuros do minério de ferro recuaram ontem conforme investidores E se tornaram cautelosos com possíveis riscos baixista após estímulos anunciados no dia anterior na China Principal mercado consumidor do minério Terificado aquém das expectativas O minério de ferro de referência para janeiro na bolsa de Singapura Caiu de 2,06% para 133,3 dólares por tonelada O minério de ferro de maio mais negociado na Dailan Commodity Exengen da China Encerrou o dia em queda de 1,35%, 948 ienes ou 131,94 dólares a tonelada As cotações agropecuárias para esta quinta-feira Seguem mantendo os números de estabilidade com variações pouco expressivas E ainda com baixos volumes de negócios Tanto na pecuária como no setor agrícola aqui em Mato Grosso do Sul De acordo com os principais frigoríficos aqui do estado A rouba do boi gordo hoje deve ser comercializada a 216 reais já com o fundo rural A vaca gorda para hoje está cotada a 215 reais a rouba também com o fundo rural Entre os gãos, de acordo com principais corretoras do estado Destacamos a soja que no disponível hoje está valendo 127,28 reais a saca O milho no disponível é comercializado hoje aqui no estado de Mato Grosso do Sul A 50,10 reais a saca Tornearia e Metalúrgica Inox Service Serviços agrícolas e industriais em aço carbono e inox Para armazenagens e fabricações diversas Atendendo empresário e produtor rural em todos os serviços de manutenção E instalações de equipamentos para armazenagens agrícolas e em tornearia metalúrgica Tornearia e Metalúrgica Inox Service Rua C sem número, próximo ao centro de treinamento do Clube 7 de Setembro No Jardim Ibirapuera Ligue 99954-9432 com Leonardo O melhor para a lavoura é ter singenta para ajudar A marca da qualidade é singenta, vamos usar Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher Singenta é lucro certo que a comida traz para você Proteja o seu cultivo, prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comide representa a singenta para dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo, não duvide Pensou singenta? Procure a Comide Consulte um adorno As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado Em novembro, as exportações no complexo soja atingiram um recorde histórico de 5,2 milhões de toneladas de grãos Representando um aumento de 106% em relação ao mesmo mês de 2022, segundo o Itaú BBA No entanto, as exportações de óleo de soja registrado queda de 38% Totalizando 126 mil toneladas Alinhado ao aumento de consumo interno na indústria do biodiesel O farelo de soja já teve aumento de 24% nas exportações Em comparação com novembro do ano anterior Quanto aos preços, houve uma redução de 29% para o óleo, 14% para o grão E 7% para o farelo de soja em relação às médias de novembro do ano passado O setor de proteínas animais para carne bovina in natura Foram registradas 188 mil toneladas exportadas em novembro de 2023 Com volume 126% maior que o embarcado no mesmo mês de 2022 Para as carnes de frango e suínos, houve aumento de 7% no volume exportado Enquanto na carne suína in natura, as vendas externas aumentaram 7% no mesmo comparativo Quanto aos preços de carnes de frango e suína in natura Esses apresentam diminuição de 14% e 11% respectivamente E a carne bovina registrou recuo de 12% na tonelada cotada para o produto in natura Levando em conta os preços médios do 11º mês de 2023 versus novembro de 2022 De acordo com informações Em novembro, as exportações do complexo soja atingiram um recorde de 5,2 milhões de toneladas de grãos Representando um aumento de 106% em relação ao mesmo mês do ano passado Entretanto, as exportações de óleo caíram 38% de acordo com os dados divulgados nesta semana E olha, o milho apresentou altas na Bolsa de Mercadorias de São Paulo A chamada B3 diante de atraso superior a 10% no plantio E condições meteorológicas severas de acordo com informações divulgadas pela TF Agroeconômica Conforme já era esperado, a Conab indicou um atraso relevante no plantio do milho Haja visto a seca no centro-oeste Segundo o órgão, o plantio a nível Brasil Encontra-se 65,9 pontos percentuais contra 76,6 da mesma época do ano passado Ou seja, mais de 10 pontos percentuais de atraso Não somente, mas as condições meteorológicas permanecem longe de serem as ideais Segundo o IMET, uma nova onda de calor deve estender-se por todo o centro-sul nos próximos dias Levando às temperaturas entre 13 e 5 graus Diante deste quadro, as cotações futuras fecharam em alta Vencimento de janeiro de 24 foi de R$ 73,07 Alta de R$ 1,70 no dia Ou de alta de R$ 2,48 na semana Março de 24 fechou a R$ 77,04 Alta de R$ 1,52 no dia Ou R$ 2,54 na semana O vencimento de maio fechou a R$ 76,11 Alta de R$ 1,48 no dia Ou R$ 1,52 na semana Na bolsa de Chicago, o cereal fechou em alta Com atraso no plantio no Brasil A cotação de março de 24, referência para a nossa safra de verão Fechou em alta de 0,78% Ou R$ 3,75 de dólar Ou R$ 485 A cotação para maio fechou com alta de 0,66% Dados da safra brasileira Darão sustentação à cotação do cereal Segundo a Conab, o plantio de verão alcançou 65,9% da estimada Até o sábado da semana passada Antes, 60% da semana anterior Que era de 76,6% em igual período do ano passado Em meio a um cenário de elevada oferta da tilápia Devido ao aumento das temperaturas Os preços do popular peixe registraram novas altas Em diversas regiões do Brasil Durante o mês de novembro Conforme apontado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada O CPEA A demanda aquecida foi o fator determinante Para sustentar as cotações do produto Mesmo diante da pressão da indústria Por redução nos preços De acordo com o levantamento realizado pelo CPEA O norte do Paraná Viu o aumento significativo do valor médio Pago ao produtor pela tilápia in natura Atingindo R$ 9,99 o quilo em novembro Que representa um aumento de 1,13 em relação ao mês anterior Já no oeste do Paraná A média de R$ 9,72 o quilo Superou 0,93% A registrada em outubro Em Morada, Nova Minas Lá em Minas Gerais Houve um avanço de 0,32% E levado o preço para R$ 9,52 o quilo Apesar da valorização em grande parte das regiões A região dos Grandes Lagos Situada no noroeste do estado de São Paulo Divisa do Mato Grosso do Sul Experimentou um leve recuo de 0,2% Fixando o preço médio em R$ 9,80 o quilo Um dos fatores influenciadores desse cenário Foi o aumento do peso médio do abate dos animais Impulsionado principalmente pelas condições climáticas intensas Como o forte calor Esse aumento proporcionou melhores condições de negociação aos produtores Contrabalanceando a pressão da indústria por preços mais baixos Em uma pesquisa realizada por cientistas da Embrapa Agroenergia Com base em dados da biodigestor experimental Instalada em uma propriedade de Lusiana, em Goiás Revela que se metade das pequenas e médias propriedades pecuárias do Brasil Adotassem o biogás como fonte de energia A partir de resíduos orgânicos haveria uma economia anual de R$ 1,45 bilhão De acordo com a empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa Essa economia representaria o valor de 504 mil fazendas Equivalentes a metade das propriedades que mantém entre 10 e 100 cabeças de gado Que deixariam de gastar ao substituir o uso de botijões de gás liquefeito de petróleo GLP pelo biogás Além do impacto econômico positivo O estudo aponta para uma considerável contribuição ambiental A redução de 595,2 mil toneladas de dióxido de carbono CO2 Equivalente a cada ano Essa redução é fruto da substituição de um combustível GLP Por outro proveniente de fonte renovável, o biogás Os pesquisadores utilizaram a RenovaCalc Uma ferramenta desenvolvida pela Embrapa Meio Ambiente Que calcula a intensidade do carbono equivalente metida por biocombustíveis Segundo Rosana Giuducci, que é pesquisadora da Embrapa Uma das autoras do estudo A metodologia baseia-se nos inventários da avaliação de custo devida De cada rota do biocombustível e a empresa Métodos Internacionalmente Reconhecidos A pesquisa utilizou como referência dados de um biodigestor Instalado em uma propriedade de Lusiana Onde a família do produtor adotou o biogás da cozinha Substituindo o uso do botijão GLP Por três meses da estabilização na produção de biogás Esse período permitiu estimar uma produção média necessária Para substituir os botijões GLP por mês Em uma propriedade rural Comide, 50 anos de tradição, confiança e parceria com o agronegócio 50 anos de bons serviços prestados, honestidade e trabalho sério Conheça a nova loja pensada para que você, amigo produtor rural Sinta-se em casa É na Avenida Guaicurus, próximo ao Parque Alvorada A equipe Comide lhe espera para uma boa roda de conversa Além das melhores soluções para a sua lavoura Comide, há 50 anos, sua amiga no campo Produtor amigo não duvide, pensou se engenda, procure a comida e consulte um agronegócio Wilton Pneus, sua melhor opção em dourados Pneus, agrícolas e industriais, a pronta entrega em três vezes sem juros Pneus para veículos de passeio, nacionais e importados em doze vezes sem juros Conheça o showroom da Wilton Pneus e faça um excelente negócio A Avenida Marcelino Pires, duzentos e oitenta e três, próximo ao Parque do Lago Ou ligue, três quatro dois um sete sete zero zero Repetindo, três quatro dois um sete sete zero zero Wilton Pneus, especialista em pneus O nosso convidado na sala de visita Traz para você boas informações Na nossa sala de visitas, material da Rádio Web para falar do Programa de Aprendizagem Profissional Rural Que anuncia a expansão O final do ano assinala um novo capítulo na história do Instituto Crescer Legal Marcando o término das atividades da primeira turma em Santa Catarina Esse é um marco significativo que se soma a seis turmas já estabelecidas no Rio Grande do Sul Ao todo, mais de 155 aprendizes participaram durante todo o ano do curso de Gestão Rural e Empreendedorismo No contraturno escolar Os municípios parceiros ofereceram não só o espaço para a realização das atividades Mas alimentação e logística de transporte diário Para viabilizar o atendimento dos adolescentes em suas comunidades O jovem aprendiz Lucas Wilinski, de Itaiópolis, Santa Catarina Fala da experiência do aprendizado durante todo o ano Tive a chance de participar desse projeto que prepara jovens para o mercado de trabalho Então, foi uma oportunidade maravilhosa, né? Conheci várias pessoas, lugares com as visitas pedagógicas E os participantes contratados como jovens aprendizes pelas indústrias associadas E apoiadoras do Instituto Crescer Legal Recebem salário proporcional a 20 horas semanais Em vez de trabalharem nas empresas Participam do curso de Gestão Rural e Empreendedorismo no contraturno escolar Com atividades teóricas e práticas conduzidas pelo Instituto nas suas comunidades Lucas ainda ressalta sobre como é gratificante ter desde já a sua carteira de trabalho assinada Pois é, o registro da carteira de trabalho é muito importante para os jovens Pois ajudam a conseguir outras oportunidades de emprego Além de que os jovens vão conhecendo seus direitos como CLT No dia 13 de dezembro acontece a certificação dos 155 jovens aprendizes rurais E para 2024 a novidade será a expansão do programa Para o Paraná Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virginia Alves Alta Paulista, empresa especializada em peças para toda a linha do agronegócio Peças para tratores, plantadeiras, plataformas, pulverizadores, coletadeiras E para todo tipo de máquinas pesadas das principais marcas do mercado E agilidade na entrega Soluções de alto desempenho para manter sua máquina em movimento É com a Alta Paulista Nessa você pode confiar Alta Paulista Peças Agrícolas Sua máquina sempre em movimento Marcelino Pires, 6.505 Telefone 67-3424-6235 Desta forma estamos encerrando o programa de hoje Quero agradecer a vocês pela audiência aqui na nossa Rádio Grande FM Claro, conto com a sua audiência amanhã Novamente a partir das 6 horas da manhã, se Deus quiser Um forte abraço a todos e até o nosso próximo programa Olá, 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 olá y olá, olá, olá olá, olá olá olá, olá 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 Tchau.